Um homem foi atingido por seis disparos de arma de fogo hoje à tarde no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. O Roberto Tomaz, ao vivo, chega com as informações desse crime. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos do MG Record. É isso mesmo, Saulo. O homem foi vítima de tentativa de homicídio na tarde dessa terça-feira, na rua Ibituruna, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo informações, ele passava por uma região, por um beco, na verdade, e aí surgiu do nada o Algos, que disparou seis vezes contra esse homem, atingindo dois tiros na face, dois no braço esquerdo, um no braço direito e o outro atingiu a perna do rapaz. A polícia militar foi chamada e, no local, uma comoção muito grande. As pessoas não queriam falar e nem deram informações de quem seria o possível autor desse crime e se esse rapaz era morador ou é morador lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Mas a polícia faz astreamentos e tenta buscar também a motivação desse crime. Nós tivemos acesso às imagens onde esse rapaz foi levado por uma equipe do SAMU para o Hospital Municipal de Governador Valadares e, segundo informações também repassadas pela Polícia Militar, no local, antes de ser resgatado, ele deu algumas informações e não soube precisar quem foi que atirou contra ele na tarde de hoje. Mas a polícia já tinha alguns nomes e também algumas informações, mas precisa de mais. Logicamente que, através do 181, a polícia vai ter uma informação mais certeira. Depois do cruzamento desses dados, vai chegar a um possível autor e também um investigado. Então, essas imagens que vocês acompanham são da chegada desse rapaz de 29 anos, muito jovem, né? E também é essa cena que sempre assusta, que é a violência na nossa região, na nossa governadora Valadares, no leste mineiro, que a gente não vamos falar que é só Valadares, mas sim, em todo o leste de Minas. Logicamente, esses números não são aqueles números assustadores de antigamente, mas ainda acontecem esses crimes violentos, como a tentativa de homicídio. Esse homem, portanto, foi levado para o Hospital Municipal e está na sala de cirurgias e ainda não temos informações sobre o estado de saúde dele. Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto, pelas suas informações. O Hospital Municipal não passou informações sobre o estado de saúde dessa vítima atingida no Morro do Carapina, no bairro Nossa Senhora das Graças.